Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos ao... E... Gad? Gad? Quem que é esse cara? Alguém sabe da onde que esse maluco saiu? Eu sinceramente não sei da onde esse maluco saiu, mas vamos nessa! Dessa vez jogando aqui um pouquinho de The Bide of Mario, sem o God Mod, tá? Tô jogando o jogo puro mesmo, só pra ver de qual que é. E o meu objetivo dessa vez é achar o Bowser e descobrir que ele tem esse. Ai, não. Que item deprimente, velho. Começar com isso aqui é muito deprimente. Se vocês notaram, eu utilizei o Game Kit pra poder entrar na sala sem levar dano. Vê que item que tem aqui. Tá, eu vou pegar... Se esse longlass, eu acho que ele é um bom item, é um item que ajuda, tá? E... E eu vou checar a minha próxima sala, aqui da minha direita, a sala de penitência, pra ver se eu consigo alguma coisa bacana. Ai, vamos resetar, vai. Eu quero ter um bom início, cara. Eu só quero ter um início. Não precisa nem ser um bom início. Ok, agora vai vir um bom início. Uh! All Stats Up. Pô, All Stats Up, super bom, hein? All Stats Up, só que não, cara. Aqui dentro do jogo tem uns bons All Stats Up, como... Na verdade, só o Magic Mushroom. Ha! Ai, o Magic Mushroom, talvez você pode acoplar o All Stats Up dentro do... 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 Rabadon. Mas acho difícil você aceitar isso lá dentro. Mas de um modo geral, um bom All Stats Up aqui dentro do game é o Magic Mushroom, tá? Te dá realmente 1.0 e é multiplicador de dano em todos os seus... Em todos os seus quesitos ali. Então ele... Ele é realmente muito bom. Buu! Vem, chegado. Vamos nessa. Eu não sei qual que é o meu e qual que é o deles. O deles é o que pisca. Esse boss é muito difícil, velho. E aí, tiozão? Não queria tretar? Nossa. A minha felicidade acabou em pouco tempo, cara. Speed Up, sério? Depois do boss... Se fosse o HP Up eu tava mais contente, mas... Tá bom, vai. Speed Up já ajuda. Aê! Adoro essa sala. Sensacional. Na verdade, eu adoro esse altar. Curse of Maze. Curse of Maze, pra quem não manja, além dele embaralhar as suas salas, eles embaralham os pickups, embaralham os itens. É uma droga, cara. Dependendo da sua sorte, você... Você tá muito enrolado. Caracas, que dano bobo eu levei ali, hein? Que dano bobinho. Meu Deus do céu. Jesus Christ! Sai fora! Ué? Dropou alguma coisa? Ai, não. Enk Eternal Life. Quando você morre, você volta em forma de Blue Baby. É legal. É legal. É legalzinho. Só isso também. Só legalzinho. Sete moedas compensam entrar aqui. Puta! Que burro! Deveria ter pego lá o Rambo Bundle, cara. Rambo Bundle tava por sete centavos e eu não tinha visto. Rambo Bundle faz sempre que você tenha um mais um free. Que que é isso? Você... Ao invés de dropar uma moeda aqui, agora eu droparia duas. Então, Rambo Bundle é um... Goomba. Brincou, cara. Brincou. Mas tudo bem. Vai, eu vou... Vou acreditar que o meu pacto vai ser tão bom que eu não vou precisar mais do Rambo Bundle. Se bem que eu posso voltar lá e só comprar, né? A parada. Bom, isso se eu conseguir moeda. HP. Very good. Saquei. Nossa, demorei sacar, na real. Esses... Esses cubos roxos, eles são os... Os jarros que você encontra no decorrer das fases. Bem legal. Loucura. Que loucura. Ui, acabou. Beleza. Sereno. Eita o boss aqui, vai. Dois tempos. Vamos nessa, Mari Lúcia. Falece. Morreu. Very nice. Matchbook Evil Up. Very good. Me dá três bombas também. The best game forever. Forever. Delícia de item, cara. Delícia de item, só que nunca. Meu Deus do céu, que por... Oh, Curse. Por que você faz isso comigo? Olha. Olha, vou ser bem sincero. Não existe prognóstico de... De eu me dar bem aqui, não, cara. Perdeu aqui meu coração negro. Caraca, que chato esse Curse, velho. Meu Deus do céu. Vou comprar um Rambo Bundle. Talvez o Rambo Bundle me ajude, vai. O que é? O que é? O que é? O que é? Essas caixas azuis de... Aí, ó. Agora sim, velho. Rambo Bundle fazendo a boa. Então, essas caixas... Ver... Caracas! Tô bugado! Essas ca... Sai do lado do boss. Que Curse chato! Meu Deus do céu. Tentando recapitular. Essas caixas amarelas são as pedras marcadas, o que é bem legal. Ok. É, não tinha muito pra onde eu correr. Se eu fosse pra cima, que era o único caminho que eu tinha, eu batia de frente com o cara. Deveria ali ter feito o que eu fiz de fato. Que era ter... Ah! Isso aqui foi... Perdi meu pacto. Legal! Muito legal! Olha lá! GG, Rottenbaby. Ele cospe uma mosca, tá? Por vez. Cheers down! Ai... Very nice. Very nice. Cheers down é da hora mesmo. Então, o Rottenbaby vai cuspir aí uma mosca pra você. É bem legal, tá? Na verdade, ele é bem legal. Se você pega o Mongo Baby, você vai atirar duas moscas por vez e parece pouco, mas realmente ajuda. Realmente vai te ajudar. Esse andar aqui não tem problema, eu perdi o pacto. Beleza? Esse andar não tem problema, eu perdi o pacto. Porque o pacto nesse andar tem, se eu não me engano, 70% de chance de ser o Krampus. Então... É... Não quero não, velho. Prefiro passar. Champions Belt. Very nice. Eu vou pegar o Champions Belt. Champions Belt aumenta... Peraí. 13? 15? Sério, produção? Tava sem chave? Não tem problema, vai. Aí, Champions Belt. Very good. Pegar isso aqui também. Só não posso levar dano agora. Vamos nessa. Então, Champions Belt me dá 1.0 de dano, só que aumenta a proporção de campeões aí no meu andar, cara. Aumentar campeões nem é tão ruim assim, porque vários campeões te dropa chave, te dropa bomba, te dropa coração fantasma. Então, acho... Perdi meu Eternal Heart, legal. A moeda mudou de cor, porque ela tá valendo o dobro agora, tá? Ok. Judge. Ah, já saiu levando dano, cara. Uma locagem. Holy Nelson. Rabadon. Uh, Rabadon é um item muito forte, cara. Ele troca todos os seus corações por corações negros. Se eu não me engano, ele é multiplicador de dano, te dá damage up. Ele é muito bom, cara. Rabadon é muito bom. Uh. E olha que grata surpresa. Olha que grata surpresa. Goat Head garante pactos em todos os andares pra mim. Muito interessante. Peguei um HP Up. Vacilei... Usar o Demon? Vacilei com esse HP Up, cara. Talvez eu não devesse ter pego. Mas talvez tenha sido uma coisa boa, cara. Vamos ver. Vamos ver. O problema de você não ter um coração vermelho, um container de coração vermelho. É que os seus pactos vão ser apenas de corações negros e fantasmas. Cada pacto de coração negro e fantasma te come três corações. Então é... É complicado, cara. É complicado. Dois pactos te tiram seis. É uma fileira só de coração. Pensa bem se vale a pena. Pensa bem se vale a pena. Só lembrando que eu já peguei um Tears Down, então... Talvez os tiros pareçam lentos, mas... Tears Down aqui nesse jogo quebra sua perna. Really, nigga? Bad Tripperson? Meu Deus. Tá hard, mano. Tá hard. Isso. Legal. Aí me vem a porcaria de um wrong way bitch. Tudo que eu não precisava era o caminho errado nessa altura do campeonato. Tudo bem, vai. O que serve é o aprendizado. Eu deveria suspeitar que eu deveria passar por essas salas longas. Ok. Aqui também não é o caminho certo, mas me levou a sala dourada, o que já é uma grande vantagem. What? Holy Water. E eu sei que ali em cima vai ter o box. Porque nós já jogamos isso aqui, então... Health Up. Interessante. Posso pegar agora dois pactos de corações vermelhos. Champion aqui. Olha essa, cara. Ui! Quase. Mas por muito pouco eu não vou pro limbo, velho. Esse layout, ele tá me deixando confuso. Eu não sei exatamente... Vou pegar essa carta. Eu não sei exatamente onde que é as coisas. The Joker. Legal. Bem legal. Posso usar The Joker direto, ou eu posso guardar ela por um andar que eu não vou ter o pacto de fato. Por exemplo... Holy Nelson, sério isso? Meu Deus. Vou donatar... Tá, eu ia donatar uma grana ali, mas esquece. Deu uma donation e acabou. Legal. Gentil da sua parte de jogo. Super gentil. Meu Deus, cara. Full Clear. Não acredito nisso. Tem que passar por todo o andar antes de achar o boss. É muito azar, velho. Health of Diamonds. Vou dobrar as minhas moedas. Vambora. Caracas, meu. Dar um Full Clear aqui vai ser muito foda. Dar um Full Clear aqui vai ser muito foda. What? Olha esse cara, meu. Olha esse cara. Seu pervertido sexual. Mano, eu não tô aguentando mais levar dano de... De bobo. Sabe, eu tô levando dano de bobo. Saudades de Monique House Power. Esse item... Ah, não. Brincou. Brincou. Achei que era um cara comum, mas é o meu pior inimigo. Carrying Queen. Deixa eu ver o Carrying Queen. Mano, olha onde que eu tô. E olha onde que tá dando dano esse cocô. Que coisa roubada. Meu, olha o meu HP. Ceremonial Robes. Excelente item. 1.0 de damage. Me dá também 3 corações negros. É realmente muito bom. Cara, Ceremonial Robes é... É muito bom. Muito bom. Vamos nessa. É que eu tenho um cara manchado de sangue ali. Bizarro. Vou trocar o meu trinket, porque, né... Já... Esse aqui já deu o que eu tinha que dar. Já tem um moedo suficiente pra eu poder me manter. What? Wrong way. Foda que pra eu acertar esse cara agora é só quando ele vir pra cá, né? Beleza. Nem foi foda. Foi fácil. Cocôzinho dourado. Só se eu precisasse de muito dinheiro, mas não é o caso. Ok. O Rabalon também dá Fearshot. Talvez seja o seu único contra, tá? Ele tem muitos prós, mas esse aqui talvez seja o seu único contra. Você dá Fear nos inimigos, principalmente quando você tá fazendo speedrun. É algo ruim, porque você quer que os caras venham de fato pra cima de você. Você quer que eles estejam o mais próximo possível pra poder... Realmente se dar bem. Poder matar os caras o mais rápido possível. Ah, não. Que sacanagenzinha. Tá, cansei. Não que isso aqui esteja do... Posso só fazer isso aqui? Adeus. Salaleta, cara. Meu Deus. Blue Map me mostra todos os secrets. Holy Mother. Caracas, viu? Caracas, mano. Ai, vamos lá, Toad. Vamos lá, Toad. Vem comigo, cara. Vem comigo. Vem comigo. O cara não morre, velho. O cara tem uma vida sem fim. Mais uma vez, full clear. Tô ficando triste e depressivo já, cara. Já tô ficando triste e depressivo. Vou utilizar isso aqui. Vou utilizar isso aqui. Ah, Monspad. Monspad deixa os inimigos com nojinho de você por alguns segundos. Meu Deus. Só item sensacional. Vamos nessa. Olha a vida do Gish. Como que desce. Olha lá como desce. Tranquilo, né? Vou demorar só seis semanas pra poder matar o cara. Parece que eu tô forte, quando na verdade eu não tô. Pelo menos não tá bugado ali, né? O chão piscando loucamente. Um sexto da vida do cara foi embora. Tem quinze minutos já de luta. Matar esse cara. Ele mirou no Toad. Da hora. Não. Em mim não. No Toad. Passa embaixo do cara, velho. Passa embaixo do cara, velho. Ah, essa luta. Eu não preciso me preocupar em relação a corações negros. Como eu disse, meu pacto tá garantido em todos os andares. Então eu tô bem de boa. O problema é que, cara, obviamente eu quero ter o máximo de corações possíveis pra eu poder chegar o mais longe possível. Pena que esse boss aqui, ele é infinito, né? Ele não acaba. Olha isso. Isso é sério. Só pode ser brincanagem. Graças a Jesus, foi rápido, né? Isso tudo pra pegar o Little Gish. Tá. Tudo bem. Relaxa que eu tenho um plano. Relaxa que eu tenho um plano, cara. Vou deixar pra utilizar a Crumpel's Head no boss ou algo assim. Tá de brinques? Jogo, tá de brinques? Que que foi isso? O bagulho só explodiu na minha cara. Meu Deus do céu. Best game forever. Cara, eu tô me esforçando. Eu sei que eu tenho a segunda chance, uma vida extra. Mas eu quero poupar essa vida. Tá. O diabo. O diabo. E eu fui pelo caminho errado. Era algo que eu já suspeitava Porque né Se eu não der full clear não é o Willismar jogando O negócio é dar full clear Vai tio, para de pular aí por favor De novo, sai pílula Caralho, olha essa música Bem legal Bem legal Esses caras aqui são bem complicados Dá uma checada nas passarem secreta Adoro esses magos Ficar com isso aqui, ok? Medo de falecer Só isso que eu estou, cara Medo de falecer Tomar cuidado para levar... Ai, ai, ai Para não levar dano nenhum O que que eu posso falar desse jogo que eu odeio? Sério, olha esse pacto O que que é isso? O que que foi isso? Para quem não entendeu Eu peguei a blank card e utilizei a blank card E ela repete a carta que você está segurando No meu caso foi o The Joker Então se você tiver, por exemplo Ah, sei lá, cara Qualquer coisa que te ajude de fato Você vai se dar muito bem Da hora Da hora Da hora Eu acho Que ainda está com a força do Godmode, cara Legal Falecer Sério, nigga? Essa música está me deixando tenso Essa música está me deixando tenso Quase minha vida Ai Segredo aqui é você manter os olhos no Isaac Que aí você consegue notar Quando a mãe vai pisar em você O problema maior aqui é a mãe pisando, cara Eu acho, né? Não sei Uh Nice Da hora Eu fui na sombra Beleza Perdi o Boss Rush Meu coração Ah Que raiva Bom, guys Mas era isso que eu queria mostrar para vocês Infelizmente eu faleci Mais um beijo Um abraço Um aperto de mão Fiquem com Deus Claro Quem acreditar nele Por gentileza Não se esqueça de avaliar Comentário e adicionar Isso ajuda demais Na divulgação do vídeo do canal E a gente se encontra na próxima Belezinha? Só não se esqueça Deixem nos comentários Quem é esse cara E em que jogo ele apareceu Porque eu nunca vi ele O que é muito bizarro Eu não me lembro de ter visto ele Tchau, guys Valeu Falou